A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, o deputado que este subscreve, requer de vossa excelência, nos termos regimentais, sejam formulados votos de aplauso à atleta mineira, nascida em Conselheiro Lafayette, Lorena e Maria Geraldo Teixeira, possua destacada atuação no cenário esportivo internacional, tendo sido a campeã sul-americana de vôlei feminino adulto, em competição realizada em Cajamarca, no Peru. Deputado Graicon Franco. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, deputado Mauro Ultramonte. Senhor presidente, eu gostaria de apresentar o requerimento aqui, referente ao nosso artigo 103 e afins aqui, requerer que dê ciência aqui, que nós fazemos o seguinte, a escola estadual Joaquim Corrêa, do município de Joatuba, nós estamos querendo que ela seja congratulada pelo desempenho dos seus alunos nos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG 2019 e pela Regional Sudeste de Jogos Escolares da Juventude. A escola estadual Joaquim Corrêa foi campeã do vôlei masculino no módulo 1 de 12 a 14 anos, módulo 2 de 15 a 17 anos e a disputa foi realizada em Uberlândia entre os dias 27 de julho e 3 de agosto. Com a vitória, a GENG, os atletas de Joatuba foram classificados para a etapa aí Regional Sudeste dos Jogos Escolares da Juventude, que aconteceu em Cascavel, no Paraná, nos dias 2 e 6 de setembro. Então, a etapa Regional Sudeste foi disputada entre as escolas do Estado de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. E, na Regional, o vôlei de Joatuba também foi vencedor, viu? O vôlei masculino, módulo 1, foi medalha de prata e o módulo 2 conquistou a medalha de ouro. E o próximo desafio será Blumenau, Santa Catarina, na etapa nacional. Nós queremos parabenizar aqui os alunos e atletas dessa escola. Ok. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permanecem como estão. Aprovado. Alguma consideração dos deputados? Deputado Coronel Henrique, deputado Coronel Henrique. Não, senhor presidente. Eu tenho uma pequena consideração. Sim, uma palavra ao deputado Mauro Trabalho. Senhor presidente, como que todos sabem que nós acompanhamos firmemente, a comissão está sempre acompanhando as atividades esportivas, com muita fico, com muita determinação, então, nós gostaríamos aqui de parabenizar o município de Betim Vespasiano pela realização dos Jogos Estudantis. Só em Betim, a previsão de participação de mais de 6 mil alunos, garantindo a prática esportiva e a intervenção entre diversos jovens. Interação. Parabenizar também o município de Sabará pela realização do segundo Sabará Gold Room. É uma categoria de rua que foi acompanhada por toda a população. Então, esperamos que a prática esportiva esteja cada vez mais inserida nas políticas públicas dos municípios e no cotidiano da população. Vale lembrar que o investimento no esporte reflete a saúde pública, o que nós também sempre defendemos, senhor presidente. Obrigado. Isso mesmo, deputado. Reflete na saúde pública de suma importância o investimento no nosso esporte. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.